Oi pessoal, tudo bom? Sou eu, Henri Soares, presidente da ONG Paraiso dos Focinhos. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a história da ONG com vocês e de um projeto novo que a gente está fazendo, que é a construção de mais um espaço para abrigar animais de rua. Estou aqui num sítio em Guaratiba, que é o sítio da dona Lucy, uma protetora de animais, que por muitos anos lutou para abrigar alguns animais sem recursos e ela veio a falecer no passado. E a gente herdou esse sítio aqui dela junto com 100 animais. Claro que a gente precisava dar a esses animais o mesmo conforto que a gente dá para os animais que ficam lá desde o início conosco, também em Guaratiba, no sítio 1, na sede da ONG. E aí a gente começou uma obra. Só que são 100 animais, a gente tem que começar do zero, porque não tem, elétrica, não tem hidráulica, não tem baias, não tem nada. Eu vou mostrar um pouco para vocês aqui como é a situação dos animais hoje e depois eu vou mostrar para vocês o que a gente está construindo para eles. Em resumo, a gente precisa de ajuda para finalizar a obra. A gente fez campanha, a gente está tentando arrecadar, já tem mais ou menos uns seis meses para concluir, mas realmente os recursos estão curtos, porque a gente mantém 450 animais hoje. O Paraíso tem nove anos, tem uma sede linda, com 70 baias, com enfermaria, senso cirúrgico, ônibus, tem aquela clínica parceira Paraíso Super Pet, tem o espaço dos cavalos também. E agora a gente está aqui nesse terceiro projeto, que é o projeto da Dona Lucie, que na verdade agora virou nosso. Então a gente quer dar de presente para a Dona Lucie, para ela ver lá de onde ela estiver no céu, ou no astral, ou no que vocês acreditem, de alguma forma, que a gente está fazendo um trabalho bacana aqui e que a gente vai dar conforto para os animais dela, para que vocês nos ajudem em mais uma empreitada. Olha, o espaço é esse, como vocês podem ver, é tudo muito improvisado, um calor gigantesco, os animais não têm iluminação nas baias, não tem um ventilador, o terreno é maravilhoso, mas a situação realmente é uma situação total de improviso. É isso, pessoal, a gente está precisando de recursos para finalizar o espaço aqui que a gente está construindo ao lado, e aí eu quero pedir a ajuda de vocês. Qualquer valor, 5, 10 reais, o que der para doar, o importante é que a gente se unha em prol desses 100 animais e que dê uma vida digna a eles, como vivem os outros animais do Paraíso. Bom, acabei de mostrar então como é que eles estão vivendo, esses 100 animais que a gente herdou, né? E agora eu vou mostrar a obra que a gente está concluindo. Na verdade, a gente já está em fase de acabamento do esgoto, das frentes das baias que a gente optou por fazer de madeira, porque o ferro está caríssimo e além de estar caríssimo, tem a questão da manutenção, que é muito pesada, o tempo todo eles comem as grades e aí a gente tem que refazer as grades ou enferruja. E a gente gostou muito desse material aqui que a gente fez com os cavalos. Então eu vou mostrar para vocês, aqui vocês já estão vendo aqui das minhas costas, um monte de baias. A gente fez 15 baias, cada baia tem 50 metros quadrados. Elas são gigantescas, elas vão ter ventilador de teto, iluminação, água, sombrinha. Vai ser um lugar especial para esses animais. Vai ser uma felicidade o dia que a gente tirá-los daquele lugar que vocês viram lá agora há pouco e trazê-los para cá. A gente aqui já está concluindo a parte da frente, que a gente resolveu fazer com esse material que vocês estão vendo. A base do telhado já está pronta, a base do esgoto está sendo concluída, a gente teve que aterrar essa parte toda aqui, porque era muito fundo o terreno, então deu um trabalho absurdo. Gastamos trocentos caminhões aqui de aterro para fazer. Agora a gente vai entrar com os portões, vai entrar com o telhado e com o concreto no chão. A elétrica está sendo feita também junto e aí quando a gente fizer isso a gente vai ter 15 baias gigantescas com todo o conforto, com ventilador de teto, com sombrinha que a gente vai plantar árvores dentro dela no espaço que não vai ter o concreto. Enfim, vai ser uma felicidade para esses animais. A gente precisa de ajuda para concluir essa obra, gente. Eu acredito que dentro de no máximo 15 dias a gente esteja entregando essa obra, que já é a terceira que eu faço no paraíso, tirando a clínica, né? Obviamente que não é da ONG. A sua ajuda para vocês, 5, 10, 15 reais, o que der para doar, ajuda para a gente tirar esses animais da situação onde eles estão e trazê-los para cá para o conforto. Um beijo grande, muito obrigada por tudo. Eu sei que vocês vão ajudar a gente em mais essa empreitada porque vocês ajudam em todas. em 4 anos que eu estou na presidência, a gente já fez muita coisa bacana. E sempre com a ajuda de vocês porque a gente sabe que vocês acreditam no nosso trabalho. Um beijo, boa semana!